3 campeões não tinham aparecido aí no seminal, ou seja, pica ou ban, e aparecem nesse draft, nessa partida número 1 entre Team One e Redcats. Claro que se ele quiser essa visão... Olha a troca, tem um incendiário! Tem um incendiário em cima do Back TT, enquanto isso o curar utilizado, foca agora em cima dessa Johnny Napon. Ele tem flash ainda, vem se aproximando o Brucer, pode ser o Force Blood, foi pra cima agora mais uma vez o Brucer do Faller, garante um f... Chega! 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 Mas dá pra ir? Ele é isso, vou ganhar, vou ganhar! Dá pra ir? O Jarvan vai preparar a TB... Boa! Sai, sai, sai! O Jarvan tem uns TP, velho! É isso, é isso! Tem TP atrás de mim, TP atrás de mim! Vou flashar! Tô chegando, tô chegando, a gente ganha! Tô por trás, tô por trás! Deve flashar! Fudeu, velho, vai morrer todo mundo aqui! Toca, a gente ganha, eu acho! Boa! Devagar, vai jogando no range! Joga no range! Kork, Kork! Vai no Kork! Flash Kork, Flash Kork, Flash Kork, Flash Kork! Vou no Jarvan! Tem que ter flashwatch, velho! O Morgana aí, cuidado! Fica junto, fica junto! Tá, de boa! Ok! Tem um Kork aqui! Vou tentar ultar daqui, ó! Uto o Draven! Utei! Boa! Morreu! Morreu! Porra! Porra! E aí, menino! Tem uma, tem uma guild! Tô aqui! Morreram os dois! Tem pode, tem pode, tem pode! Só sai, só sai, só sai! E aí, o que que tá fazendo? Tá na lua! Rapaz, que flash! Que flash rapidinho meu, velho! Isso aqui, ó! Ele veio, ele veio, ele veio! Sai, sai, sai! Não dá pra sair! Voltar! Eu tô muito longe! Eu tô muito longe! Ele tá muito tanque! Ele tá muito tanque! Gostei ele! Gostei ele! Gastou ult! Morgana! 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 Pega! É nela mesmo! Estuna ela na ponta! Estuna! Boa! Morgana, Morgana! Vou pegar passiva! Cork! Aí! Tomei que ele chegou! 3 segundos! 2 segundos! Cork! Cork! Boa! Ele sabe que... Boa! Lanterna aqui! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Elize morta! Elize morta! Elize morta! Ok! Ó, Elize! Posso pegar a Elize aqui! Pegou, pegou, pegou! Lanterna, lanterna! Não gasta muito ultimate nela! Ela tá sem flash! Ela tá sem flash! Ela tá sem? Tá! Ah não! Já voltou! A gente consegue matar! Boa! Só beita! Vamo ficar aqui! Vamo ficar aqui! Vem cá! Você precisa do controle no mid, velho! Olha isso! Vamo aqui! Pegou! Rotei! Mata! Só vai! Boa! Slow! Tomei bind! Rotei o Jarvan! Jarvan Squish! Devagar! Ligou placa! Ligou placa! Ligou placa! Cuidado! Draven! Draven! Eu vou nele! Eu vou nele! Boa! Morto! Cork! Cork! Volta no Jarvan na Elize! Eu tô contigo, Tokas! Tá sem combo ele! A Elize tá aqui! Cuidado! Mano, eu vou matar esse Cork! Tô chegando aqui! Tô chegando aqui! Vou matar o Cork! Boa Nerf! Boa Nerf! Boa Nerf! Cork Flash! Cork Flash! Mata a Elibaron! Eu vou puxar, tá? Vem! Ai gente! Vem cá na ponta! Cês vão engajar! Cuidado! Tô tankando as coisas deles aqui! Cê liga! Só caiu! Eles querem mid! Tem mid! Tamo sem lanterna! Tamo sem lanterna! Fala o CD! Espera lanterna! Nossa morreu! Nossa! Pega ela, pega ela! Tá sem lancheude! Natelna M5! Eu tenho Jarvan já! Jarvan Squish! Morreu! Vai tomar a Morgana! 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 Jarvan! 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 Boa! Draven! Draven! Não consigo chegar! Só o Jarvan! Só o Jarvan! Vou dar TP! Vou dar TP! Vem cá rapaz! Deixe! Uh! Vou tankar! Vou tankar! Rapaz! Não é que o boneco tá dando rapaziada! Até parece que é roubado né velho! Pô! Deu um azar de pegar a Draven do louco do pai viado! Aí o bagulho é louco! Direção da sua vitória! E vai abrir 1 a 0 na série! É isso ai meu caro amigo! Vamos pro jogo então! Red dessa vez do lado azul! T1 do lado vermelho! Tão fazendo! Bora, bora, bora! Tão indo! Tá sem mana velho! Tá sem mana velho! Quero saber sem mana! Você pode comprar ou não é que é que é coisa! A gente compra! A gente compra! A gente compra o robô! Isso a TP! Ele caiu? Não Vai junto! Ná tem no antena! Ná tem no anteno! Ná tem na M5! Boa! Ender morreu! Foi, 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 foi! Eu vou só cancelar o tupe dele! Não quero lutar! Eu tô aqui! Firmou! Tô, já vou deixar Renekton do tupe! Tô tirando Renekton! Renekton to aqui velho! Alistar! 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 Ele vai flashar! Vou levar até dois, vou levar até dois Boa, vou levar até dois Eu tô subindo Kha'Zix, cê chega? Que isso Rubô? Tão muito jipe, tão muito jipe Rubô Calma Tô chegando de pacote Tô chegando pra ele até... Oh, boa Nossa, velho Vou pegar na plantinha, vou pegar na plantinha, ó Se liga Três segundos, combo Dois, um, eu tenho combo Ok, eu tenho o ult Combei Dei slow Mata a Renex Schnea Tem blue deles A gente tá cheirando com a Zix Então vai se complicar um pouco agora a situação Ele chega invisível no salto, utiliza ultimate back TT Teleporte agora, se aproximando do robô O Jude lá na parte de trás já vai sendo eliminado Ele ainda tenta sair vivo Cai agora pro Marf O back TT tenta sair também Mas acaba dando de cara mais uma vez com o Forlan Dá um pouquinho nas mãos do Marf Tenta voltar para o jogo at 1 Vai conseguindo as eliminações O Napol utiliza mais ultimate agora pra seguir posicionar E no fim das contas consegue E no meio desse tempo aí, tem a animação do Barão Olha o robô, tenta sair vivo também E o Absolute tá lá na rota do meio farmando Sim, ele tá segurando Tinha uma onda de minions chegando na tier 3 Então ele foi obrigado a segurar A Team 1 vai iniciar o Barão É perigoso O Napol ainda tá vivo Nossa, o Tokers Que que cê tá fazendo aí, meu filho? Sofreu ali um duplo atordoamento Foi tanto do Renekton quanto do Alistar Mas o fim ele vai conseguir Esse aqui ó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vários, vários, vários Vários, vários Eles vão te matar, roubou Eles vão te matar Recua Alistar, Alistar, Alistar Alistar, Alistar, Alistar Alistar morreu Tem o Terno na Terno Tem o Terno na Terno Cuidado Renekton, Renekton Mata o Renato Morreu Pegou Eu vou ter full Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Só pega, só pega Só pega, só pega Só pega Boa Vai ter luta, vai ter luta aqui Vai ter luta aqui, Tokers Vai ter luta aqui Vários não tem flash ainda, mano Cuidado no meio do caminho aí Cuidado no meio do caminho, ó Flashou Morri Não, não, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Volta, volta, volta Volta, volta, volta Aí, se eu vou levar eles tudo Ah, vim pra cá, velho Não, não, não Eu não vou levar eles só perto de vocês Nossa My bad, my bad Posso tirar o flash da Kassopé antes do Baron Que isso? Pode ir, pode ir Flash do carro Eu vou matar o Kha'Zix Calma, calma Boa Vou ter pulo, vou ter pulo Day slow, Day slow, Kassopé Cinco segundos com alma ainda Vou na Kassopé Peguei, peguei, peguei O flashou, flashou Tô muito low Tô low, tô low Ele gastou stun Mata Renekton Cuidado, cuidado, não consigo ir Boa Tô chegando da base, tô chegando da base Tô aqui em 10 Boa, boa Nice, nice zana Ok, vai com o Tokus Vai com o Tokus Boa, boa Renato, Renato Mata Renekton, Renekton Vai começar Só ligar pra acontecerá Eles tão sem visão, hein Eles tão sem visão Ó Vai pra ele, pera Ok, vai ter luta Embaixo aqui, Kha'Zix Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix Mata Kha'Zix, Kha'Zix Mata Kha'Zix, guys Kha'Zix 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 Tudo bem, ele luta Tô chegando, tô chegando Tô chegando Tô chegando Eu tô muito low Tô muito low Eu morri, eu morri Kha'Zix Vários, vários Cuidado, custando o Renekton Renato, Renato, Renato Ele tem um dash Matou, matou Vou tirar o Baron Vou tirar o Baron Vai rir, doofios Vou dar reset 2 segundos, robô 2 segundos Tem um Lanterna M10 Nasceram Beleza, né? Matou a Lanterna daqui a pouco Corre pra Lanterna Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, topside 5, 4, 3, 2, 1 Lanterna Boa Só sai Eu tenho combo Plantinha, plantinha Quebrou Boa Vou puxar a minha Cuidado, jump point, jump point Calma Vários sem flash Vários sem flash Ele não entra aqui Ele não entra aqui Mano, eu to batendo no Varys Ó, Cassio Pé Você ta solo, robô Pega Cassio Pé Pega Cassio Pé Vários sem flash, véi Sai, sai, sai Boa Vários sem flash, véi Ó, Renato tem em mim Posso ir no Varys ainda Ela tem ult Posso ir no Varys Pega Cassio Pé tem, eu acho Cassio Pé Boa Vários sem flash É Varys, é Varys Boa Uuuuh 3 inips Holy Boa Mano, esse aí foi a devilição do Holy 40 segundos, guys 20 non-star 20 non-star, tá? Um minuto pro meu último Os dois copos Ó, foram no toque Cuidado, toque Flashou A gente não te mata não, hein Pega ele Mata todo mundo, mata todo mundo KDA nessa porra Bora Meu KDA ficou bom Ficou bonito, hein Ficou bom Ficou bom VITÓRIA DA RED Em uma série pegada A RED que ele disse É superior Vem 7 in 1 Garante 3 pontos E respira um pouco Estou fazendo Que pedi 2 орм